O início de uma pequena empresa de aluguel para itens de mesa posta a dois livros lançados. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história e vou mostrar para vocês essas duas obras que eu escrevi junto com outras mulheres sensacionais. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então fica nesse vídeo até o final para você não perder nadinha. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história e como que eu cheguei a escrever dois livros e vou falar dos livros. Na verdade o vídeo é mais para falar dos livros do que da minha história. Porque lá no comecinho do canal, o primeiro vídeo do canal se eu não me engano, eu conto um pouquinho da minha história e chego neste livro que foi lançado ano passado, fez um ano agora em maio. E agora eu tenho um outro livro que foi lançado em fevereiro desse ano. Então vamos falar sobre eles. Mas antes de contar sobre os livros, eu vou dar uma passada breve então sobre como cheguei até aqui. Comecei uma pequena empresa de aluguel para itens para mesa posta. Como que começou essa empresa? Eu queria fazer um jantar, resumindo muito a história, tá? Eu queria fazer um jantar na minha casa. Eu queria louças super diferentes porque eu queria fazer um entreveiro de pinhão para receber os meus pais e os pais do meu namorado na época, que hoje é o meu marido. E eu queria fazer uma mesa rústica. Eu tinha muita coisa, muita ideia na cabeça para aquela mesa. Mas eu não achava os itens para alugar. E aí para comprar todos aqueles itens ia ficar caríssimo. E quando eu fizesse outra mesa rústica, eu não ia querer que fosse igual a minha primeira mesa posta rústica. Acho que vocês vão se identificar com esse tipo de história, né? E aí assim foi. Procurei para alugar, não encontrei. Meu marido questionou, né? Tá, mas não se acha isso para alugar? Então eu fui atrás. Acabei não achando até que uma amiga disse, olha, tá aí um nicho de negócio. E assim surgiu a rafinera. Aquilo não saiu da minha cabeça e eu não sosseguei enquanto eu não abri a minha própria empresa de aluguel para itens, de itens para mesa posta. E aí a minha ideia era jantares em casa, até 12 lugares e de mesas muito diferentes. Aqui atrás está um pouquinho do meu acervo. Eu até soltei no Instagram ontem ou antes de ontem, mostrando esse armário, como ele ficou com louças temáticas. E hoje já atendo bem mais lugares, né? Atendo 30 lugares. E eu comecei atendendo 12. Faz 5 anos que eu abri a minha empresa. E ano passado eu lancei então o meu primeiro livro, que é o Mesa Brasileira. Eu lancei junto com a Cláudia Matarazzo. Se você gosta do mundo de receber bem, mesa posta, etiqueta, comportamento, já segue a Cláudia Matarazzo, porque ela é um fenômeno. Se é que você já não a segue, né? Porque ela é maravilhosa. Então pensem na minha honra de quando eu entrei em contato com ela, ela disse, isso é muito bom. Vamos transformar num livro. E transformamos. Então o que é o livro Mesa Brasileira? Eu vou mostrar ele por dentro pra vocês, tá? O livro Mesa Brasileira é então um guia pra servir e degustar a nossa comida regional. E ele tá dividido por regiões. Então eu tenho aqui dentro as regiões, as 5 regiões do Brasil, né? E aí, quando você chega na região, tipo, abriu o livro aqui, região norte, tá? Aí vem chefes daquela região, fala sobre os ingredientes daquela região. E aí começam então os pratos. O que que é a ideia dos pratos? É falar o que que é aquele prato, como se serve e como se come. Como se a gente tivesse dando início a uma etiqueta bem brasileira, toda nossa, pra chamar de nossa mesmo. Essa é a ideia do livro, tá? E assim vai pela região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, chegando ao sul. Tem várias receitas legais, chefes maravilhosos participaram do nosso livro, trazendo essas receitas pra gente, né? Vou mostrar aqui pra vocês a receita de entreveiro de pinhão, que foi o prato que deu início, então, a Rafner. A receita foi da Aline Dornelis, que é chefe aqui, de Santa Catarina. É minha parcerona, minha super amiga, e eu fiquei muito feliz quando ela topou participar do projeto. A foto, a receita é dela, e a foto é exatamente da receita que ela fez, tá? Não tem nada de banco de imagens aqui. E esse livro tá à venda pelo Senac. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser adquirir o livro Mesa Brasileira, que eu escrevi ao lado de Cláudia Matarazzo, a minha primeira obra. Tenho muito orgulho dela, muito carinho, porque a idealização inicial foi minha, e depois a Cláudia veio com toda a sua expertise, todo o seu conhecimento, e transformou nessa obra-prima maravilhosa. Tenho muito orgulho desse livro. Passado um tempo do lançamento do Mesa Brasileira, eu recebi um convite muito especial da minha amiga Juliana Gorla, que é professora também, eu fiz um curso com ela chamado Pratic Mesa Posta, onde a gente já tinha uma revista digital, criada por ela, tá? Então, a cada determinado período de tempo, eu não lembro exatamente se era a cada dois meses, a gente fazia essa revista digital. E aí, algumas alunas do curso escreviam pra essa revista, e eu sempre escrevia mostrando a criatividade na mesa, o acervo diferenciado que o aluguel possibilitava e tudo mais. E aí, quando ela teve a ideia do livro, ela disse, Rê, eu tô com mulheres maravilhosas escrevendo um livro que é um guia real de prática da mesa posta, e eu queria muito que você falasse sobre aluguel. E aí, saiu o guia prático Pratique Mesa Posta, é um livro lindo, eu também tenho muito orgulho desse livro. Aqui, eu tô ao lado de outras 13 mulheres, ó, aqui atrás tem a fotinho de todas elas. E eu nem sei dizer o que é mais legal nesse livro, mas uma coisa que me deixa muito orgulhosa e que eu acho muito legal, é que a foto da capa é minha, de certa forma. Essa mesa foi feita pela Milene, eu vou deixar o arroba dela na descrição do vídeo. A Milene, ela é uma digital influencer aqui da minha cidade, é minha amiga, e aqui nessa, um tempo atrás, eu fiz uma mostra de mesa posta, onde eu juntei meseiras daqui da cidade, e elas tinham que montar mesas pra deixar expostas no balneário shopping, usando meu acervo e usando acervo de algumas lojas do shopping. E aí, a Milene montou essa mesa, que agora, anos depois, foi a foto escolhida pra ser capa do livro. Então, realmente, me dá muito orgulho, ficou realmente uma foto muito bonita, ilustrou muito o que a gente queria passar nesse livro, né? Mostrando pra vocês o livro por dentro, ó, é um guia prático, o prefácio é da Cláudia Matarazzo, que tá sempre do nosso lado, né? Ela é muito maravilhosa. E aí, gente, olha só o sumário desse livro. Então, a gente fala sobre enxoval, ó, cada mulher escreve um capítulo. E aí, falamos sobre enxoval, o loceiro inteligente, a mesa posta funcional, table decor, formatos, alturas, estampas, tudo sobre os tecidos, mesas temáticas e criativas, aluguel de mesa posta, que é o meu capítulo, cultura e comensalidade à mesa posta, criando memórias afetivas. Ah, esse capítulo é demais, da Trícia, que é uma amada, eu adoro ela. Adoro todas elas, né? Mas a Trícia, a gente se aproximou por esse livro, então, por isso que me veio tão à mente falar dela. A Mônica, eu já conheço há muito tempo também, falando sobre planejamento e serviços à mesa. A Ju, que é, né, a coordenadora dessa obra, falando sobre como ser uma anfitriã surpreendente. A Kirli, como ser um convidado inesquecível, porque tem isso, gente, você tem que ter etiqueta pra receber, mas você tem que ter etiqueta pra ser recebido também. Princípio da mesa posta e a sua origem bíblica, da Kátia. Priscila, a mesa que cura, os benefícios da mesa posta, memórias afetivas e as cinco linguagens do amor pela Nadir. Então, gente, é realmente um livro, o meu tá todo autografado, né, porque no dia do lançamento cada uma das meninas deixou, autografou, e eu tô guardando com muito carinho. Então, assim, ó, é um livro muito rico. Realmente, pra quem ama mesa posta, não existe nada igual na literatura, tá? Não tem? Juro pra vocês. Ficou demais. Eu tô muito orgulhosa desse trabalho. No final de cada capítulo, ó, tem o nome da autora daquele capítulo e tem um QR Code onde você consegue ver as imagens do que foi falado, né? Aqui o capítulo da Mary, minha grande amiga. Eu e a Mary, a gente se fala quase todo dia. E olha que legal, ela fez até um inventário do loceiro pra que você possa realmente aí organizar o seu de uma forma prática, de uma forma eficiente, né? Que vai te dar resultado. E aí também aqui. E aí, ó, cada autora mostra aqui um pouco da história dela, tem todos os dados de contato e o QR pra foto. Então, gente, realmente, ó, mapa de mesa, o livro tá muito, muito, muito rico. Realmente, eu acho que vale muito a pena você adquirir. Pra adquirir esse livro, é diferente do outro que você entra lá na Senac ou em qualquer livraria do país, você encontra. Esse aqui não. Esse você só encontra com as autoras. E ele tá esgotando, a gente tá vendo pra fazer uma segunda impressão, mas a primeira impressão tá realmente já chegando ao fim. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o contato de todas as autoras pra você entrar em contato aí com a autora que tá mais próxima de você, de repente. Se bem que o frete é fixo 10 reais pra qualquer lugar do país, porque é um impresso, né? Então, se você mora em São Paulo e comprar de alguém de São Paulo que tenha que te mandar pelo correio, vai sair o mesmo preço que você comprar da Mário que tá em Teresina, por exemplo. Tá? Eu tenho pouquíssimas unidades pra vender ainda. Então, eu vou fazer isso, tá? Vou deixar o contato de todo mundo aqui. Se vocês quiserem adquirir de mim, ok. Se vocês quiserem adquirir de qualquer uma das outras autoras, ok também. Vou dizer que é um livro que vale muito a pena pra quem ama, mas aposta pra quem gosta mesmo desse universo, né? Então, é isso, gente. Hoje o vídeo era pra contar pra vocês sobre as minhas duas obras, mostrar um pouquinho elas por dentro pra que vocês possam ver um pouco como os livros são, né? Porque às vezes você fica na dúvida se vale a pena adquirir. E assim, tendo uma ideia de como ele é, você consegue ver se você realmente vai gostar, né? Se é realmente isso que você espera daquilo que você tá comprando. Espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem dos livros, se vierem a adquiri-los. Agora chegou a hora que eu te peço aquela ajudinha. Já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, manda esse vídeo pra alguém que pode gostar. Qualquer pessoa que goste do mundo de mesa posta, etiqueta mesa, receber bem, vai gostar desse canal. Aproveita e deixa aqui nos comentários o que mais você gostaria de ver por aqui. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho